Música António Bravo, da Brigada Bravo e Dias, encontrou um público atento no final de tarde do quarto e último dia em Porto Covo, na 20ª edição do Festival Músicas de Lundecinos, um dúo dedicado às músicas compostas durante a Guerra Civil em Espanha. A gente estava muito atenta, estava recebendo bem o concerto. Há peças que são muito para escutar, não são muito festivas, há outras que são um pouquinho mais alegres, mas talvez com menos ritmo que a maioria da causa do festival. E também a formação é mais pequena, somos só dois. A música da Guerra tem a particularidade de que fala sempre de sentimentos humanos, mais a da Primeira Guerra Mundial, que foi uma música que se usou muito, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheras, em que havia muito tempo livre, por assim dizer, na trinchera. Então, o que a música tentava muitas vezes é levantar a moral da tropa. Ou seja, havia músicas tristes, porque recordavam coisas tristes, mas outras que eram alegres precisamente porque tentavam que houvera um pouquinho, exatamente, animar e que houvera um pouquinho de alegria no frente. Herman Dias confirma essa música contemplativa, muitas delas, tristes, outras, com a função de dar ânimo aos combatentes. Faz questão de estudar, pesquisar e colecionar instrumentos de época. São muitos. Rolmónica cromática, dos anos 30, caixa de música, sanfona, com a ajuda de um fonógrafo. Os instrumentos que utilizamos, a guitarra que toca Antônio é mais comum, mas a Rolmónica cromática, por exemplo, é um instrumento dos anos 30, que se usou para tocar esta melodia que temos tocado hoje, por exemplo, que é já da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma coleção de instrumentos mecânicos que me gusta encontrar, buscar, arreglar e poder utilizar na música contemporânea. Ou seja, um instrumento mecânico, agora podes fabricar os seus cartões e utilizar para fazer as melodias que quieras. Então, usamos a caixa de música, por exemplo, que tu podes fazer a melodia que quieras, a Rolmónica cromática igual e mais instrumentos mecânicos. Passaram 18 anos, desde a última vez que os croque vieram a Portugal. O fundador e acordeonista Jerzy Bowell falou-nos no backstage com Robert Finley, já no palco. Nós gostávamos, nós gostávamos, nós gostávamos de voltar. Há muito tempo que não fomos para Portugal. Quantas vezes? Começávamos, na verdade, neste país, 18 anos atrás. Então, é uma longa gap entre nós. Começaram pelo Klezmer em 1992. Definir a música que os polacos croque fazem... Steven Spielberg encantou-se com a banda. Estava na altura a gravar a lista de Schindler. Parcerias são muitas. Peter Gabriel, Nigel Kennedy, David Lynch. Mas, ao fundo, ainda soa o Blues de Robert Finley. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, escutem-o. O Blues em Porto Covo não se imaginava melhor cenário para a última noite da temporada em Porto Covo, principalmente quando em palco temos o artista. Robert Finley é carpinteiro de profissão, habituado nos últimos tempos a tocar pelo mundo e é assim que funciona. Ele recebe a energia do público e tenta devolvê-la. Nem sempre foi assim. No Louisiana, estava habituado a tocar nas ruas. Confessa que não conhecia Dan Auerbach, dos Black Keys. As portas mantêm-se abertas. Robert Finley, na 20ª edição do Festival Músicas do Mundo. It works. Ele nos disse, google me, find me on Facebook and take me home. Let's go. Yeah, that's right. I wanted to spread the joy and spread the love. And when you can make as many people happy as possible at the same time, joy gets in the room and love spreads abroad. And it works. Sem vento, algum frio e a América Latina no palco. E assim se experimentaram os sons latinos na última noite da temporada Porto-Colvo. Eblis Álvarez tem mil e um projetos. Já esteve em cines. Também com os Piranhas. Eu já venho a tocar três vezes, dois com Meridian Brothers e com outro grupo, Los Piranhas. E sempre ha sido increíble. Sempre ha sido como o máximo a nível de energia, a nível musical, a nível de curadoria. Donde Estás Maria é o mais recente disco. Diferente do que estavam habituados a fazer. Agora é tudo mais subtil. Donde Estás Maria é um disco diverso, mas tudo gira ao redor de arreglos muito sutiles, com cuerdas e canções cantadas de uma maneira bastante lírica. É como um contraste com o que se havia feito antes com a banda, que era a música mais forte, mais latina, com raízes latinas mais marcadas. Eblis Álvarez e Meridian Brothers ficam ainda uns dias em cines para acompanhar o festival. Nós queremos ver muito a Leopardo, que são amigos de nós colombianos. Esta é uma das bandas mais originais da Colômbia. Este ano, querem ver os amigos colombianos Leopardo. E com uma cena de Bogotá-Fervilha, é claro que Eblis está pronto a regressar. Ojalá podamos regressar pronto. Temos mais projetos em Bogotá e também muitos mais projetos, não só meus, mas de colegas de lá de Bogotá, porque Bogotá, a escena de Bogotá está criando coisas que podem ser bastante originales para o momento de hoje. E aí E aí Sim, desde Lore, cántame no pegueiro, que te aliviará.